Música Outro alerta é quanto ao gás de cozinha. Velho conhecido, faz parte do nosso dia a dia, mas bastante perigoso e pode provocar acidentes seríssimos. Então essa panela pode se incendiar, pode queimar o sistema, abrir o sistema e vai vazar bastante gás e pode se tornar realmente uma coisa mais grave. O Brasil tem uma legislação que regulamenta tudo sobre os agrotóxicos. É a lei 7.802. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Se o agricultor não controlar, ela vai causar um prejuízo ao agricultor. Então, aqui dá para reparar a doença em progresso. Uma folha com a doença começando, aqui uma folha com a doença bastante atacada. Música Existem produtos que fazem parte do nosso dia a dia, mas oferecem vários riscos. Por isso, existem normas desde a fabricação até o descarte. Quero um exemplo, a gasolina. Música Parar no posto e abastecer o carro. Simples, né? Mas você já analisou a seguinte questão? Os postos de combustíveis são locais considerados um perigo por conta das substâncias que ali ficam armazenadas. E se ocorrer uma explosão, o que fazer? Em primeiro lugar, sair correndo, né? Mas, eu nem sei qual seria a minha reação, enfim, e a segurança do posto. Pegar o extintor e apagaria. Para falar a verdade, o primeiro pensamento que eu tive quando você falou foi de pegar o extintor. Mas na hora, com certeza, acho que a ação é você sair do carro, deixar o carro para lá e deixar ver o que vai acontecer. Mas será que isso é realmente possível? É muita imaginação da nossa parte? Naquele momento da descarga do combustível, existem muitos vapores, né? Que pode ocasionar ali, como é uma área grande, ele pode ocasionar, se alguém estiver utilizando alguma coisa de faísca, um isqueiro, né? Para acender um cigarro, ou qualquer coisa de ignição também, isso aí pode ocasionar um acidente. Vai juntar esses três elementos básicos aí e pode pegar fogo, realmente pode. Então é uma forma que a gente tem o maior cuidado possível, principalmente nesse momento que vai descarregando o combustível. Ouvimos especialistas para saber o perigo real desses estabelecimentos por conta dos inflamáveis. Eu vou falar especificamente dos postos de combustíveis líquidos, que são os famosos postos de gasolina. Vou citar três momentos que são considerados de... que tem que receber uma maior atenção. O armazenamento nos tanques subterrâneos é um deles. Tanques que não são... não tem manutenção adequada, ou não são... que são antigos, eles estão sujeitos a rachaduras. E o combustível pode vazar para o solo e, consequentemente, atingir o lençol freático. E nós temos já muitos registros da ocorrência desse tipo de acidente que são graves, né? Eles são de maior escala. Tem também os pequenos derrames que acontecem durante o abastecimento dos veículos, que eles têm um impacto menor a curto prazo, né? Mas esses derrames vão se somando e durante o abastecimento cai um pouco de combustível no chão. Riscos para o ser humano, para os funcionários e para o meio ambiente. Vazamentos podem trazer consequências trágicas. Poder contaminar o solo através desses metais pesados que a Cintia mencionou. E não só contaminar o solo, mas para o próprio meio ambiente, para o ar, por exemplo, onde pode haver um incêndio, uma explosão, um resíduo, como ela mencionou, no posto de combustível, seja no descarrego do combustível, seja no próprio armazenamento. Como é um produto inflamável, ele pode explodir, ele pode pegar fogo. E para o meio ambiente, para o ar, isso pode ter um impacto também significativo. Impacto que a lei entende como crime e traz penalidades para quem causa prejuízos à natureza. A lei, a 9847, que é a lei que define a fiscalização, limita como deve ser feito, estabelece as penalidades, lista entre elas multas, interdições de estabelecimentos, apreensões de produto, perdimento, suspensão e, no último caso, revogação da autorização. É como se fosse uma escadinha numa gradação de importância. A legislação é bem clara nesse aspecto. Ela vai dizer que uma infração, que seja não observar a norma de segurança, independente de ter havido uma explosão ou um dano a pessoas, seja funcionários ou consumidores, uma residência pura e simples pode levar a um processo penal, porque a lei prevê que encaminhemos ao Ministério Público para que ele abra uma ação penal. E, além disso, ele terá, nesse caso da não observação da norma de segurança, como também na qualidade de produto, só são esses dois casos, que, no caso de uma residência específica, ele vai ser revogado a autorização e vai sair desse mercado de combustíveis. Outro alerta é quanto ao gás de cozinha. Velho, conhecido, faz parte do nosso dia a dia, mas bastante perigoso e pode provocar acidentes seríssimos. O acidente, basicamente, é o descuido. A pessoa se descuida e deixa vazar o gás em demasia ou esquece uma panela no fogo. Então, essa panela pode se incendiar, pode queimar o sistema, abrir o sistema e aí vai vazar bastante gás e aí pode se tornar realmente uma coisa mais grave. O nome dele sabe qual é? GLP, Gás Liquiffeito de Petróleo. No Brasil, ele garante o abastecimento de 95% das casas. Querem números? Tenham desses em 42 milhões de residências no nosso país. E há regras para o comércio do gás de cozinha. A lei diz tudo sobre o transporte e também sobre o armazenamento. Um revendedor de GLP pequeno, como nós classificamos como classe 1, ele pode armazenar até 40 botijões. Então, é razoável supor que com dois extintores, um espaço físico distando um metro de um muro ou de alguma edificação, é razoável. A lei é para todo o Brasil. É a regra federal que vale. Na prática, a ANP que fiscaliza isso, não só regula como fiscaliza, ela tem convênios com órgãos estaduais e municipais, a exemplo dos comandos do Corpo de Bombeiros em vários municípios, por causa da dimensão do Brasil e da capilaridade do gás de cozinha. O que parece inofensivo, tem que ser visto com cautela. De fato, tem que ter certos cuidados, tem que haver certos cuidados, né? No armazenamento dos botijões, em casa mesmo, né? Que devem ficar em locais arejados, no caso de um possível vazamento se dissipar. E veja no próximo bloco, a importância e o perigo dos agrotóxicos. A lei que traz regras sobre esses produtos. É instantes. E agora vamos falar sobre outro produto bastante perigoso e muito visto na zona rural. O que vem lá de cima é o remédio para acabar com o maior inimigo das lavouras, as pragas. Os agrotóxicos são preparados para destruir larvas, bactérias, fungos e tantos outros problemas que acabam em pouco tempo com meses e meses de colheita. Alexandre sabe muito bem dessa história de usar os venenos para eliminar as doenças. Ele é dono de uma fazenda no Distrito Federal, onde produz hortaliças há 16 anos. Sempre que pode, dá aquele jeitinho. Mas sabe que nem sempre é possível. Eu faço o possível para não usar. Eu tento controlar as pragas, as doenças com outras medidas. Mas no último caso que eu uso, agrotóxicos. A nossa equipe de reportagem foi atrás de um especialista para saber mais sobre os agrotóxicos. No caso dessa lavoura, que é uma lavoura de cor e flor, ela vai apresentar, nesse caso específico, uma doença que a gente chama de bacteriose. Então é uma praga, é considerada uma praga. E se o agricultor não controlar, ela vai causar um prejuízo ao agricultor. Então, aqui dá para reparar a doença em progresso. Uma folha com a doença começando, aqui uma folha com a doença bastante atacada. Nesta propriedade, a aplicação é feita de duas formas. Uma é a manual. O pessoal usa bomba. A outra é a tratorizada, ideal em áreas maiores. Os funcionários usam roupas especiais. É a segurança. Entre os equipamentos estão as luvas, a máscara, a touca e a proteção para as costas e para os olhos. Eu tenho dois funcionários. Um já vem de outra chácara, já com agrotóxicos no sangue. Então, eu já nem deixo ele mais usar. O outro não sabe ainda. Então, é melhor eu bater, que pelo menos eu sei que eu estou fazendo, não corre o risco de ser contaminado. Esse cuidado do Alexandre é mais do que necessário. O que é remédio para a planta é o perigo para o meio ambiente e para as pessoas. Muitos trabalhadores e agricultores ainda não estão sensibilizados quanto à necessidade de proteção. Então, eles acham que aquele produto não oferece risco. Às vezes não oferece, não demonstra um sintoma agudo naquele momento, mas ele vai se acumulando no organismo e, com o decorrer do tempo, as doenças vão aparecendo. O Brasil tem uma legislação que regulamenta tudo sobre os agrotóxicos. É a Lei 7.802. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Todos têm que estar registrados no Ministério da Agricultura. A norma fala sobre pesquisa, experimentação, produção, embalagem, rotulagem, transporte, armazenamento, comércio, propaganda, uso e descarte. E traz regras quanto à importação e à exportação. Os parâmetros que nós utilizamos para a avaliação do ponto de vista agronômico, ambiental e toxicológico, são parâmetros definidos e estabelecidos a nível internacional. Então, nós não inventamos nada e, evidentemente, temos que observar alguns parâmetros, alguns tópicos específicos para as condições de utilização no país. Ou seja, condições tropicais e subtropicais de utilização desse produto no país. A legislação nacional, ela acompanha e implementa nacionalmente um movimento que já vem desde os anos, na verdade, 60, 70, nos quais houve uma quantidade de estudos relevantes, livros de grande impacto que mobilizaram, principalmente no âmbito das Nações Unidas, a necessidade de negociações no plano internacional de parâmetros comuns relacionados a produtos perigosos, a resíduos. Então, para que esses parâmetros pudessem ser implementados em todos os estados, algumas negociações iniciaram-se com relação aos agrotóxicos, especificamente, tanto no âmbito do comércio, e é que a gente pode falar, por exemplo, da Convenção de Roterdã, que iniciou suas negociações nos anos 80, 90. DDT. Você já ouviu falar nesta sigla? É o de cloro difenil tricloroetano. Já foi muito usado em vários países. O seu João, que tem um pedaço de terra no Distrito Federal, lembra bem do DDT. O produtor rural conta que ele surgiu no século XIX. Na década de 40, foi a alternativa para combater doenças, como a malária, durante a Segunda Guerra Mundial. Depois, foi usado pelas tropas americanas. Uma das coisas que mais dificultavam os americanos no combate é que os chamados Vietcongues se refugiavam em floresta. Era muito densamente... tinha floresta muito densa na região. Então, o que eles resolveram fazer? Eles resolveram jogar o veneno para haver uma desfoliagem. Quer dizer, as árvores ficavam sem folha. E aí você via quem estava embaixo. Bom, mas isso aí causou um sério problema na população. Foram dizimados, inclusive, espécies animais. Em seguida, o DDT foi parar nas plantações. Na época, o pessoal não tinha muito conhecimento dos perigos que ele causava. Até que, nos anos 60, a história mudou. Uma bióloga americana, Raquel Carson, lançou um livro chamado Primavera Silenciosa. Dizemos dos malefícios do DDT. Inclusive, esse livro coloca claramente a vulnerabilidade do meio ambiente pelas ações do homem. Foi aí que começou, inclusive, as pessoas verem a questão do meio ambiente, as coisas que o homem faz. E chegaram à conclusão, sim, que o ambiente é vulnerável à ação do homem. Bom, a partir de uma data, ele foi proibido. Porque foi um movimento muito grande no mundo sobre os malefícios do DDT. No Brasil, não tem DDT desde 2009. A Lei nº 11.936 é rigorosa. A fabricação, a importação, a exportação, a manutenção, o estoque, o comércio e o uso do produto são proibidos. Os organoclorados foram proibidos desde 83, até por força de um chamamento internacional de redução e de desuso desses produtos na agricultura internacional. E haviam alternativas e substitutos adequados para a retirada e assim foram com garantia de termos alternativas para controle das pragas que eles eram utilizados. E olha só essa informação. O Brasil é o país que mais utiliza o veneno agrícola. O nosso país está no topo da lista há cinco anos. Segundo o Inca, Instituto Nacional do Câncer, cada pessoa ao consumir frutas, verduras, legumes e hortaliças, chega a ingerir cinco quilos de agrotóxicos por ano. Os resultados são vistos quando o corpo reage à presença dessas substâncias. São três amigos que já estão com efeito de veneno e estão na cadeira de roda. Então, a gente fala, não, eu não quero isso para mim, não. Então, a gente sempre usa equipamento. Aí eu tento primeiro usar alternativa para não usar agrotóxico. Dependendo do tipo de agrotóxico, se ele foi contaminado por um organofosforado, por um piletróide, por um glifosato, o paciente pode ter desde irritação de dermatose na pele, ou cefaleia, neurotoxicidade, alterações respiratórias, alterações gástricas, pode ocorrer. Os nossos órgãos reguladores, no caso a Anvisa, ela estima uma ida, uma ingestão diária máxima permitida desses agrotóxicos é por alimento, por dia. Então, a gente precisava fazer um cálculo do que é uma alimentação global durante o dia, desde o café da manhã, almoço, jantar e todas as refeições, para estimar o que a gente está comendo e se a gente está alimentando com resíduos acima do limite permitido. É só um instante, as alternativas para resolver os problemas nas lavouras e muito mais. Não saia daí. O uso é autorizado. Afinal, eles resolvem um dos principais problemas que há no campo, as doenças que detonam a produção de alimentos no Brasil, mas devem ser usados dentro dos níveis permitidos. E muito cuidado no que vai escolher. É como se fosse um remédio mesmo. Para cada caso, uma indicação. A legislação brasileira, ela coloca de uma maneira bastante fácil a identificação do agrotóxico com relação à sua toxicidade. Então, reparem que ele tem essas faixas, uma faixa vermelha, amarela, azul e verde. Essas faixas identificam se o produto é mais ou menos tóxico. Então, a faixa vermelha indica que o produto é mais tóxico e a faixa verde o menos tóxico. Então, nós temos essa linha decrescente de toxicidade. O que não quer dizer, é bom lembrar, que o produto faixa verde, o agricultor precisa se despreocupar. Não. Quer dizer que não é necessário uma quantidade maior do agrotóxico para que ele se contamine. E atenção quem transporta produtos deste tipo. Há regras para isso também. Hoje, a parte de transporte de agrotóxico, ela segue uma linha muito específica. Tem empresas especializadas em realizar esse transporte. E essa utilização de empresas devidamente credenciadas, devidamente estruturadas para fazer o transporte das embalagens de agrotóxico com agrotóxico aos estados, permite também a logística reversa. Ou seja, esses caminhões que levam os produtos voltam com as embalagens vazias para serem recicladas de acordo com a legislação. Isso permitiu que o sistema de logística reversa implementado para o recolhimento de embalagens vazias de agrotóxico fosse referência e é referência hoje para implantar um sistema semelhante na política de resíduos sólidos do Ministério do Meio Ambiente no sentido de ter um maior controle com relação a essa questão dos resíduos sólidos de recuperação e de destinação adequada de resíduos no ambiente. Tudo está na legislação porque o perigo é comprovado, tanto para o meio ambiente como para o homem. E aí entram como alternativa os orgânicos, aqueles produtos praticamente livres de agrotóxicos, com técnicas mais sustentáveis, misturas mais naturais. E vamos voltar aos cuidados com a gasolina e o gás de cozinha. No posto de combustível, o pessoal é treinado para lidar com o produto. Os funcionários têm um treinamento básico, funcional, quando entra na empresa. E em vários casos, já atrandeceram alguns casos de relação a pegar fogo no veículo, o funcionário está ali adequado, não vai proceder em relação ao extintor. Vai romper o lacre, ele vai apagar. Frequentemente acontece esse tipo de coisa e a gente consegue dominar. Tem que ter muita precaução. A gente está lidando com uma situação gravíssima. A gente vai colocar assim, porque se houver um pane, se houver um incêndio, a proporção pode ser muito grande. Devem existir canaletas de coleta ao redor da pista, que drenam esses pequenos derrames, quando chove ou quando a água carrega, esses pequenos derrames, esses resíduos, eles correm para as canaletas e drenados para um sistema de caixas, que vai fazer a separação, tirar os compostos oleosos, que devem ser coletados de forma adequada. E uma outra forma seria durante a troca de óleo, que gera um óleo usado, que é muito nocivo ao meio ambiente. A sua coleta, a sua destinação deve ser cuidadosa. E existem empresas, inclusive, que fazem isso, coletam, não necessariamente descartam, mas tratamento, o re-refino, para que esse produto possa, inclusive, ser usado novamente. Esse tipo de estabelecimento fica muito perto de casas e comércios. E onde tem o posto, tem muita gente que transita por perto. Por isso, as regras devem ser seguidas. E a ANP, Agência Nacional do Petróleo, está de olho. A ANP tem um centro de relacionamento com o consumidor. Não só o consumidor, mas o morador, o vizinho, às vezes até o concorrente, pode ligar para lá e fazer reclamações, sugestões, denúncias. Se, por acaso, ele está vendo um caminhão que estava saindo de uma distribuidora e tem um pequeno vazamento, não foi lacrado adequadamente de acordo com a norma, ele pode ligar, fazer o registro e a ANP vai fiscalizar. Existe uma fiscalização que é programada. Então, é verificado, por exemplo, se tem acontecido mais problemas, seja ambientais, seja de qualidade de combustível em determinada área e a partir dali dispara-se ações de fiscalização para aquela área geográfica ou mesmo para aquele tipo de agente, seja distribuidores, seja revendedores de GLP ou de combustível líquidos. Em relação ao gás de cozinha, nós pedimos ajuda ao corpo de bombeiros do Distrito Federal para dar algumas dicas ao consumidor, principalmente para evitar os vazamentos. Queimar o sistema... E ele aceitou mais esta missão e dá as orientações. Esse gás, quando ele é engarrafado, ele é adicionado uma substância nele que produz um odor característico. O gás mesmo não tem esse odor. Ele é adicionado durante o engarrafamento justamente para a pessoa sentir o cheiro e saber que tem ali o gás exposto no ambiente. Então, se você sentiu o cheiro do gás, é interessante que você não tenha nenhuma fonte de calor. Fonte de calor, diga-se o quê? Você acendeu o interruptor da luz, porque o interruptor da luz, ele produz centelha, não fumar, não riscar fósforo, não fazer nada. Então, qual é o procedimento? Sentiu o cheiro? Aera todo o ambiente, abra todo tipo de janela, deixe ventilar bastante e chame o Corpo de Bombeiros, que é o órgão que tem a competência para poder cuidar desse tipo de acidente. Você tem as junções, aqui onde tem o gás, essa junção, tem outra junção. Onde tiver emenda, você pode verificar se está vazando. O que você faz? Você pega uma buchinha, então você vai produzir algum tipo de espuma. Então, aqui a gente produz, a receita da, como você falou, a receita da vovó. Então, você vê em todas as junções, você vai colocar essa espuma aqui. Aqui a válvula está fechada, abrimos a válvula, aqui está bem tranquilo. Aqui na outra junção, se coloca, também, está tudo bem verdado. Se não produzir nenhum tipo de bolha, se ficar saindo aquela bolha, e você não sentir o cheiro característico do gás, então, você está com o sistema em condições de uso. Rogério acompanhou de perto e tem um recado. A gente pede para as crianças não ficarem perto das panelas aqui, porque eles podem derrubar, pode acontecer um acidente, e a gente sempre procura abrir a janela, deixar tudo ventilado, para que não aconteça nenhum acidente. E os filhos, e a esposa, a gente sempre fecha o botijão. O meio ambiente por inteiro fica por aqui. Para rever este e outros programas, basta acessar o site www.tvjustiça.jus.br Mande também a sua sugestão de reportagem. Meio ambiente por inteiro, arroba stf.jus.br A você, um ótimo 2016, de muita saúde, paz, e com certeza, de um mundo mais sustentável. E aí Legenda Adriana Zanotto